Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos! Então, minha gente, no vídeo de hoje, vou levar vocês pra acompanhar minha rotina aqui, meu dia-a-dia de cada um da de casa, né? Tá muito calor, já são 9 horas da manhã. Por que que eu tô começando essa hora? Por quê, né? Porque eu estava procrastinando de fazer as coisas. Levanto cedo, tomo meu café. Quer dizer, levanto cedo, arrumo minhas filhas pra ir pra escola, tomo meu café. Aí meu esposo vai pro serviço, minhas filhas vai pra creche. E eu fico sozinha em casa, aí, tipo assim, bate aquele soninho, né? Porque eu acordo muito cedo, tipo mais 5h30, que eu coloco pra despertar meu celular, pra poder levantar, pra poder acordar, pra poder arrumar minhas filhas. E aí, eu fico em casa procrastinando, depois que todo mundo sai, fico procrastinando, assistindo vídeo de outras pessoas no YouTube, mexendo no celular. E aí, tem que parar com essa mania, né, gente? Já aproveitar que tá de manhã, que é um pouquinho mais fresquinho, começar a fazer as coisas. Mas não, a bonita fica aqui procrastinando, vendo TV, mexendo no celular. Mas, enfim, né, gente? Eu sempre fico vendo, assim, se tem mensagens de algum familiar meu, WhatsApp e tudo mais. Mas não é desculpa, né? Tem que ver e já começar a agir. E é isso, gente. Bora lá pro meu dia hoje, pro nosso dia aqui hoje, vocês comigo, né? Eu vou tá organizando aqui a casa, lavando uma louça, fazendo almoço, limpando a casa, que no último vídeo que eu gravei aí pra vocês, eu tava lavando roupa, né? E fiz outras coisas, e ficou faltando limpar a casa e lavar o banheiro. Como já se passaram mais um dia, que ontem eu postei outro vídeo, né, das comprinhas lá, os presentinhos que eu ganhei. Aí, hoje, eu vou ter mais serviço pra fazer, porque vai acumulando. E é isso, bora comigo organizar a minha casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se já gostou do meu vídeo, já gostou de mim, já deixa muito, muito like aí no vídeo, já venha se inscrever aqui abaixo, deixar seu comentário, conversar um pouco comigo, interagir, né? Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo pro YouTube te entregar em primeira mão quando eu postar vídeos. E venha participar. Te convido a me participar aqui no meu canal Nanda Souza. Seja muito, muito bem-vindo, muito, muito bem-vinda. E é isso, gente, bora lá pra mais um vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou ter que fazer o almoço agora, e infelizmente, já deu 10 horas da manhã, e infelizmente não vou poder estar gravando pra vocês fazendo o almoço, porque meu celular tá descarregando, esqueci de deixar ele carregando ontem à noite, e eu achei que com 40% eu dava pra estar gravando as coisas da parte da manhã, mas agora ele já tá bem baixo, a bateria dele, né? E aí vou ter que colocar ele pra carregar, porque senão eu não consigo terminar de gravar o vlog aqui pra vocês, porque se eu deixo ele chegar a menos de 15%, assim, ele fica muito quente o meu celular, e demora pra carregar, demora mais ou menos uma hora e meia, por aí. E aí eu vou colocar ele pra carregar enquanto ele não tá tão baixo, né? Pra ele carregar o mais rápido possível, pra eu estar terminando de fazer as coisas aqui de casa, e gravando tudo pra vocês. E, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês que meu esposo fez ontem aqui pra casa, pra gente. Broa de milho, gente, olha que delícia, quem aí gosta? Esses aqui foi que minhas filhas comeu hoje de manhã e não conseguiu comer tudo, aí ficou uns pedacinhos. Olha como que ficou linda, gente, ficou assim, maravilhosa. Ele faz muito tempo que ele não fazia, aí ele comprou os ingredientes pra estar fazendo aqui em casa, aí fez ontem pra ver se ia ficar bom ainda, né, que se ele não tinha perdido, assim, a prática, né. Gente, ficou uma delícia, maravilhosa. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando receitinha aqui pra vocês. Eu já fiz uma vez, mas não deu muito certo. A dele, ó, ficou perfeita. A que eu fiz uma vez, ela ficou super achatada e dura. Fiz lá na casa da minha mãe uma vez. E essa aqui que ele fez, ele usou milharina, não sei se é assim que fala o nome do negócio de milho lá, que usa pra fazer. E, gente, ficou perfeita, maravilhosa. E se, olha, gente, se vocês me presentear com uma coisinha dessa aqui, olha, eu vou amar, porque eu amo broa de milho. Ainda mais aquelas que tem erva doce ou que tem a, como que fala, goiabada. Nossa, eu amo bolo de fubá com goiabada, broa de milho. Gente, eu amo tudo com milho. Maravilhoso. E ficou linda, gente, olha só. Aí ele fez bem simples mesmo. Ele não colocou nem a erva doce, nem a, como que fala, a goiabada. Mas da próxima vez a gente vai tentar fazer com a goiabada, assim. E, gente, ficou muito perfeito. Deu bem mais que esse aqui. A vasilha tava cheia, assim, que nem fechava com a tampa. Mas aí a gente comeu algumas ontem e já tomou de café da manhã. E super enche a gente comer só uma dessa daqui, gente. Já enche a gente. Eu nem consegui comer a minha tudo, nem as crianças. Portanto que tem uns pedacinhos de umas aqui que a gente tava tomando de café da manhã hoje. E assim, gente, super deliciosa. Deixa aqui nos comentários se vocês querem receitinha, gente. É uma ótima opção de lanche, né, pra tarde, pra café da manhã. Deixa aqui nos comentários se vocês querem receitinha que eu trago pra vocês, tá bom, gente? E é isso. Eu vou colocar meu celular pra carregar agora. E logo, logo, né, volta aí. Vai ser rapidinho pra vocês, né? Porque eu edito aqui e coloco um vídeo após o outro. Mas, por enquanto, eu vou estar fazendo minhas coisas aqui da manhã. E vou deixar meu celular carregando. E já volto com mais um pouco do vídeo aí pra vocês. E é isso. E o nosso almoço de hoje foi esse, minha gente. Eu fiz um arroz, assim, colorido. Com linguiça, né? Com cenoura, pimentão, feijãozinho, assim, bem cremoso. Bem gostoso. Sabe? E esse foi o nosso almoço de hoje. Não gravei pra vocês por conta que o celular tava descarregado, né? E esse foi o nosso almoço de hoje. E então, minha gente, já são 5 horas por aqui. Já tô aqui com o meu rodinho, ó. Vou tá passando pano aqui na casa pra tá finalizando o vídeo aqui com vocês por hoje. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Meu objetivo é ter os vídeos mais curtos, né? Pra vocês não ficarem cansados de assistir. Então, meus vídeos, eu quero que sejam de, no máximo, 15, 16, 17, 18, 19 minutinhos, né? Pra não cansar de assistir. Então, gente, vou aqui passar um paninho na casa com vocês e logo venho finalizar o vídeo com vocês. Que ainda tem que editar esse vídeo pra mandar ele hoje. E provavelmente ele vai sair lá pelas... É... Sete horas, né? Mas vamos lá, né? Chega de enrolação, vamos passar um paninho nessa casa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, minha gente, chegamos ao final de mais um vídeo por aqui. Por conta da chuva, atrasou de eu estar fazendo vídeo. Porque eu morro de medo, gente, de estar mexendo em celular com chuva, relâmpago, sabe? Morro de medo. Então, eu não mexo no celular quando tá chovendo dessa forma, assim, muito forte, com trovões e relâmpagos. Eu morro de medo de um raio, né? De um choque, né? No celular. Enfim, aí deu uma atrasadinha, tô terminando agora às 5 da tarde, quase 6 horas. Parece que até tá escuro, gente, porque olha ali, já tá bem escurecendo, sabe? Até dentro de casa tá bem escuro já, por conta da chuva, né? Do tempo fechado. Enfim, encerrando mais um vídeo por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz bastante coisa, né? Graças a Deus, agora à tarde já consegui passar um... Varri de manhã, né? Passei o pano agora, que tava precisando, né? Deixar a casa, assim, mais limpinha, mais arrumadinha. Enfim, amanhã tem mais, minha gente. Estou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigada pra quem me acompanhou até aqui no final do vídeo. Muito obrigada aos novos vídeos que estão juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Me desculpa pela dicção aí, que tá horrível. Tô cansada, gente. Acabei de limpar a casa aqui, tô ofegante ainda. Mas amém. Obrigada, gente, pela participação de vocês até aqui no final do vídeo. Desculpa o barulho das crianças, que as crianças já estão em casa. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!